Estou indo para o norte do estado, estou indo para Joinville, quem está chegando agora é Falcão, para contar que de ontem para hoje voltou a chover forte lá na região. Pelo menos duas cidades lá do norte do estado estão com alagamentos. Que cidades são essas, Falcão? Atualiza a situação por aí, por favor. Muito boa noite para você. Oi, Márcia. Canoinhas e Mafra. Ótima noite para você também e a todos que estão com a gente aqui no ND Notícias. Em Canoinhas, de sexta-feira até ontem, choveu cerca de 120 milímetros. Com isso, o nível do rio que leva o nome da cidade voltou a subir, está em mais de 7 metros e 20 centímetros. E o resultado? Mais uma vez, casas foram invadidas pela água. 11 famílias estão em abrigo municipal. De acordo com a Defesa Civil da cidade, o acumulado de chuva em outubro é de 473 milímetros. Quase três vezes a mais do que no mesmo período de 2021 e 2022. Eu falo também sobre a situação de Mafra. Por lá, em 24 horas, o Rio Negro subiu mais de 2 metros e chegou a 4 e 14. Seis ruas da cidade estão parcialmente ou totalmente interditadas por conta de alagamentos. Do dia 15 para cá, o nível do rio estava baixando, mas no fim de semana, infelizmente, voltou a subir. E nesse momento, Mafra tem aí mais de 90 pessoas desalojadas ou desabrigadas. São 59 que estão em abrigos abertos pela Prefeitura e o restante na casa de amigos e familiares. Quero compartilhar com vocês também um vídeo feito por moradores da cidade de Porto União, região Planalto Norte, aqui de Santa Catarina. Hoje à tarde, fortes ventos foram registrados no município e, claro, assustaram os moradores. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Porto União disse que a Defesa Civil recebeu apenas um chamado de uma casa que foi destelhada. Felizmente, por enquanto, não há o registro de pessoas feridas em Porto União por conta desses fortes ventos que vimos aí nas imagens. Márcia, antes de encerrar, vou mostrar para vocês imagens ao vivo de Joinville nesse momento. Chove forte por aqui, já tem aí cerca de 50 minutos, uma chuva torrencial e eu acabo de conferir aqui no meu celular que o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de fortes temporais ainda hoje para a partir da meia-noite aqui em Joinville. E nesse momento, como você vê comigo, chuva forte por aqui. Márcia. Valeu, Falcão. Se precisar, enquanto estamos ao vivo, avisa que eu volto imediatamente com você para atualizar a situação aí na nossa cidade de Joinville, maior cidade do nosso estado. Obrigada por enquanto. Bom trabalho aí para você. Bom trabalho aí para você. Tchau.